O fórum foi realizado no prédio histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade. Dirigentes, pró-reitores e representantes de diversas instituições do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estiveram presentes. Nós temos que voltar a ser um país grande como é que é ser um país que não possui a luta, como diz o próprio Irmão Nacional. A proposta foi de promover debates e a troca de experiências de forma a fortalecer ações comuns inerentes às comissões de processo seletivo das instituições envolvidas, além de formular políticas públicas e trabalhar de forma articulada junto a órgãos governamentais e outros segmentos da sociedade civil. Tudo pelo bem da pesquisa e da pós-graduação.